Não pretendo nada, nem flores, louvores, triunfo, nada de nada. Somente um protesto, uma brecha no muro, e fazer ecoar com voz surda que seja, e sem outro valor, o que se esconde no peito, no fundo da alma de milhões de sufocados. Algo por onde possa filtrar o pensamento, a ideia que puseram no cárcere. A passagem subiu, o leite acabou, a criança morreu, a carne sumiu, o IPM prendeu, o BOPS torturou, o deputado cedeu, a linhadura vetou, a censura proibiu, o governo entregou, o desemprego cresceu, a carestia aumentou, o Nordeste encolheu, e o país resvalou. Tudo dó, tudo dó, tudo dó, e todo o país repercute o tom de uma nota só, de uma nota só.